Bom, na casa 5.5 você representa aquela habilidade, aquela técnica, aquela competência que você utiliza para desempenhar a sua atividade profissional. No meu caso, eu represento a técnica da análise de negócios criativos. Eu, como analista, coloco a análise como a base da técnica da consultoria que eu desenvolvo. Mas essa técnica, essa habilidade, que variando com cada tipo de área de atuação, variando com as ferramentas que são utilizadas, ela vai trazer algum tipo de técnica diferente. E que, dentro da execução de um trabalho, ela vai ter uma importância específica e que permite o desenvolvimento e a entrega do resultado. Então, a habilidade, a competência, ela é a, digamos, o elo que liga seus conhecimentos e seus recursos ao produto. O resultado final, que é o produto e também a pontuação do produto, ou seja, o pagamento pelo trabalho, as vendas, enfim, a maneira como se mensura o resultado gerado com o ciclo de trabalho.